Hey seres humanos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a parte 2 do vídeo sobre a história do samba Ai que maravilha, finalmente não é gente? Então no vídeo de hoje nós vamos entender como que surgiu o samba exaltação como que surgiu o departamento de imprensa e propaganda no governo Vargas e como que o samba virou esse material de exportação internacional Eu sou a Morgana, sou professora de história, esse aqui é o História de Noah e a gente começa logo depois da vinheta Então vamos lá gente, essa aqui é a parte 2 do vídeo da semana passada caso você não tenha visto, é muito importante que você veja para que você entenda como que isso aqui que a gente vai falar no vídeo de hoje como que toda essa história teve início, tá bom? e é super legal, também tem bastante música Então corre para lá, vê ele primeiro e depois você vê esse aqui Antes da gente começar então, já deixa o seu curtir não te custa nada e ajuda a gente bastante Depois compartilha com seus amigos, com seus pais que adoram samba e queriam saber sobre a história como que tudo isso aconteceu no nosso país e se inscreve no canal caso você não seja inscrito O vídeo da semana passada então, nós falamos sobre o samba malandro como que o samba malandro era um samba basicamente de instrumentos de percursão que era muito característico do homem negro que vinha falando desse cara boêmio que não gostava de trabalhar, que não valorizava o trabalho que sempre estava apaixonado por uma mulher fatal que era morador de favela e como que a elite artística do Brasil começa a se apropriar do samba olhar como algo que pode se tornar identidade brasileira identidade cultural brasileira ele vai precisar ser branqueado um pouquinho e para isso então eles vão pegar essa figura do malandro que era muito bem conhecido na época e vão tornar ele uma pessoa diferente então nas suas letras agora esse malandro vai começar como um homem trabalhador um homem que gosta de ser morador de favela um homem que é casado com uma única mulher que é sua companheira que ele valoriza essa mulher e um homem que vai estar sempre bem apresentado de terno, gravata e cartola que é o grande símbolo dos sambistas até hoje aquela camisetinha listrada com aquele terno branco e aquela cartolinha fazendo isso com o samba então, construindo essa nova imagem do que é ser malandro eles vão começar a perceber que ok, estamos tentando reprimir o carnaval há séculos, literalmente e não está dando certo então vamos tornar ele algo oficial? vamos dizer que pode mas vamos controlar controlar como? através do governo então principalmente no Rio de Janeiro vai se começar a criar leis para organizar o carnaval agora, para você ter um bailinho de carnaval ou para você ter uma escola de samba ou para você ter um desfile da sua escola de samba você vai ter que se registrar na prefeitura e a prefeitura vai te dar várias normas de como tem que ser o seu baile, o seu desfile e como tem que funcionar a sua escola de samba então, lembra que no vídeo passado nós falamos que as escolas de samba era um lugar para discussão política por exemplo vai ser uma das coisas que já não vai mais poder acontecer com tanta liberdade durante o governo Vargas além disso, você vai ter controle nos contratos com os artistas com os músicos e o Estado vai começar a arrecadar dinheiro com os direitos autorais desses artistas para a sua escola de samba desfilar agora no carnaval os seus sambas e enredos só vão poder falar de coisas que o governo acha que é uma coisa boa e o que vai ser isso? vão ter que sempre ser sambas que exaltem a nossa nacionalidade se não exaltar a nacionalidade não pode desfilar, tá bom gente? vamos deixar isso bem claro então você vai ter que exaltar temas nacionais personagens históricos que obviamente o governo aprova você não vai poder contar a história de um personagem que eles não gostam como também você vai ter que falar dessa imagem desse homem trabalhador e tudo isso como? além desse controle também vai começar a ter o patrocínio dessas escolas de samba então, queridinha, você quer dinheiro para poder fazer um desfile melhor do que da outra escola? então, você vai ter que fazer do jeito que eu quero tô dando dinheiro? tô pagando então você faz do jeito que eu quero além disso, já em 32 dois aninhos depois que Vargas entra no governo os desfiles de escola de samba se tornam concursos porque se se torna concurso você coloca mais regras e quem vence o concurso? quem segue mais regras então você começa o que? esse controle, esse branqueamento e essa elitização dessa festa que era uma festa nacional que era uma festa popular e ela vai se tornar então uma festa controlada elitizada e direcionada pelo governo nos primeiros anos do governo Vargas isso vai ser feito pelo órgão público mas com o tempo Vargas vai perceber a necessidade de você ter um ministério separado só pra fazer isso que ministério vai ser esse? o DIP DIP que significa Departamento de Imprensa e Propaganda e ele vai ser responsável pelo quê? por censura e controle das mídias que mídias? imprensa, cinema, teatro, música que vai estar envolvendo rádio tanto os CD... tanto os... eu ia dizer CDs tantos LPs ai gente, nem sei qual que era o nome disso, gente? tantos gravações de estúdio quanto o que ia pras rádios e através de todas essas mídias teatro, cinema, TV, rádio o DIP ia propagar os ideais do governo então esse vai ser o momento no Brasil que a rádio vai dar aquele grande boom ela vai se tornar uma grande mídia de massa mesmo porque o governo Vargas ele vai incentivar e vai levar o sistema de rádio pros interiores porque é a forma dele falar com a população comum era uma forma mais barata dele falar com a população comum a partir desse momento você vai ter o DIP agindo fortemente na repressão das letras de músicas estamos voltando pro samba ou seja samba malandro não vai mais poder ser gravado você pegou uma letra ali e não tá de acordo ou você muda ou você não grava simples assim eu tenho dados aqui por exemplo do ano de 1943 em 1943 27.396 programas de rádio e 5.678 músicas foram analisadas pelo DIP passaram pelo CRIVO pra ver se podia ou não ir pro ar então assim era um controle muito bem feitinho tudo passava pelo pente fino deles pra garantir que a ideologia do governo chegasse a toda a população e por que isso vai ser feito porque ao mesmo tempo que você tem essa nova ideologia essa propaganda do governo com o novo malandro você vai ter um movimento de retórica muito forte então você vai ter esses novos sambas desse novo malandro surgindo e aí você vai ter gente olhando pra eles falando como assim? e vão começar a lançar sambas rebatendo isso e um samba muito legal que eu gosto é o samba é o samba eu esqueci de colocar o nome aqui mas eu vou colocar escrito aqui pra vocês do lado que é o Caixa Econômica eu vou deixar esses senhores cantando aqui pra vocês pegarem o ritmo e aí eu já falo a letra pra vocês mais ou menos esse ritmo assim ó você quer comprar o meu sossego me vendo morrer num emprego pra depois gozar essa vida é muito cômica eu não sou Caixa Econômica que tem juros a ganhar ah senhor amado vamos só ler então diz assim ó você diz que eu sou moleque porque não vou trabalhar eu não sou livro de cheque pra você me descontar você vive tranquila sempre fazendo chique sempre na primeira fila me fazendo de guichê e você quer comprar o que hein então ele tá falando esse ideal de trabalhador tá vindo lá na elite que não trabalha tá vindo lá naquela elite que quer que eu trabalhe pra ele ganhar mais dinheiro pra ele sentar na primeira fila enquanto eu tô trabalhando então por que que eu vou trabalhar e aí ele vai dizer meu avô morreu na luta o meu pai pobre e coitado fastigou-se na labuta por isso eu nasci cansado e pra falar com justiça eu declaro aos empregados terem em mim esta preguiça herança de antepassados gente percebe a crítica política ideológica nessa música ele tá falando cara meus pais foram escravos eles já foram explorados um monte eu já nasci sabendo que é exploração eu já nasci sabendo o que é um trabalho forçado eu já nasci sabendo que não vou ter nenhum tipo de recompensa da elite por que que eu vou cair nesse novo discurso por causa de músicas como essas aqui que fizeram muito sucesso e que faziam o povo questionar essas novas ideologias do governo é que o Deep vai ganhar cada vez mais força e vai fazer questão de analisar cada música que vai ser lançada cada samba cada peça de teatro cada rádio novela que vai ser lançado nessa época e você vai ter o exemplo então da música do Bom de São Januário de 1937 que era para o carnaval e aí que foi escrita pelo Ataúfo Alves e o Wilson Batista e diz que o original era assim o Bom de São Januário leva mais um otário que vai indo trabalhar e pós o Crivo da Odipe ela ficou como o Bom de São Januário leva mais um operário otário operário rimou sou eu que vou trabalhar percebe então assim ou você muda a música ou ela não é lançada e aí vai ser o momento então que você chega na década de 40 e você percebe que agora esse samba de casaco e cartola ele é um produto de exportação e aí é quando ele vai deixar de ser um símbolo nacional interno e ele vai passar a ser um símbolo nacional externo um símbolo de identificação do que é ser brasileiro para o exterior também só que para isso você ainda precisa fazer algumas mudanças e aí você vai ter o samba exaltação que não vai ter só esse novo malandro samba exaltação ele vai ser um samba que vai ter na sua letra a exaltação do nosso país da nossa natureza da nossa cultura da nossa cidade da nossa população da nossa história mas que também vai ter uma mudança de ritmo porque agora ao samba aos instrumentos de percussão vão ser acrescentados então uma orquestra inteira então você vai trazer os instrumentos da elite para o samba e o principal exemplo disso é o samba aquarela do Brasil de Ari Barbosa que gente vou colocar um trechinho aqui para vocês ouçam percebam os instrumentos de corda percebam como não é só aquele batuquezinho que tinha antes nas outras músicas como agora ele é um samba elitizado ok deu para entender então você vai ter Carmen Miranda surgindo nessa época com Tico Tico no Fubá que também vai ser acompanhado de orquestra você vai ter em 35 o programa Hora do Brasil o programa Hora do Brasil era um programa de rádio que passava das 8 horas da noite às 9 horas da noite era transmitido para todo o Brasil e era um momento onde você tinha discursos nacionalistas onde você tinha discursos do nosso presidente onde você tinha música e onde você tinha vários outros tipos de programas outras coisas que aconteciam dentro desse programa de entretenimento que passavam essa ideologia do governo Vargas para a população brasileira e é claro que esse programa vai virar também material de exportação do nosso governo então você vai ter em 39 por exemplo ele sendo transmitido em Buenos Aires Argentina você vai ter em 1936 ele sendo transmitido para a Alemanha direto do Morro da Mangueira sim em 36 você tinha uma política varguista que se identificava muito com a política nazista de Hitler na Alemanha então sim esse programa chegou a ser transmitido lá como também em 43 quando o Brasil já está em negociações com os Estados Unidos você vai ter esse programa sendo patrocinado pela Coca-Cola porque a Coca-Cola estava para chegar ao Brasil e foi nesse programa então que ela começou a dizer quem ela era qual era o seu produto e que ela estava chegando direto para a casa dos brasileiros para conquistar os nossos coraçõezinhos e não tem como você falar de samba exaltação sem você falar de controle sem você falar de repressão sem você falar de racismo então nesse texto aqui que eu vou ler para vocês ele é um trecho de um texto escrito por um crítico de música Pedro Anísio era o nome dele para o Boletim de Serviços de Transmissão da Rádio Nacional em 1943 e ele diz assim o samba vestia-se pela figura humilde dos regionais simplórios flauta e cavaquinho e violão das serestas dos bairros pacíficos ou pelo porte das escolas coro, tamborim pandeiro e cuicas Ari Barroso que é o escritor da Aquarela do Brasil que é aquela música que vocês acabaram de ouvir começou a vestir o samba tirando-o da esquina e dos terreiros para levá-lo ao municipal Teatro Municipal do Rio de Janeiro gente Ari Barroso vestiu a primeira casaca no samba o samba ganhou o smoking da orquestra agora o samba já possui o seu lugar definitivo entre as músicas populares dos povos civilizados dignos e elegantes percebem como que essa crítica vem tipo antes ele era coisa de preto então ele tinha aquele instrumento de cavaquinho estava no terreiro agora não agora ele está no municipal ele tem instrumento de corda agora ele veste casaca smoking gravata cartola agora ele é de alguém civilizado digno e elegante e obviamente que é esse samba que vai ser exportado por quê porque na década de 40 Brasil está em negociação com os Estados Unidos que está buscando uma política que tem o nome da política da boa vizinhança que ele está tentando se aproximar dos países da América Latina para impedir que eles tenham essa aproximação com o governo nazista e tentando fazer com que o Brasil entre na guerra contra o oeste do lado dos aliados então você vai ter essa aproximação principalmente cultural então você vai ter Vargas viajando para encontrar presidentes de outros países e levando com ele músicos como Carmen Miranda Ari Barroso e essas orquestras que iam apresentar o samba e vai ser essa apresentação da nossa população bem estigmatizada né se você pensar na Carmen Miranda que foi uma artista extremamente popular nos Estados Unidos cantou na Broda e tudo essa mulher que samba que é sexy que tem as frutas na cabeça né tipo bem tropical mesmo e bem diferente do que era nossa população normal aqui mas é esse produto que vai ser vendido e essa e essa ideologia que a gente tem até hoje o exterior tem do brasileiro até hoje você vai ter em 1941 a visita do Walt Disney ao Brasil aonde ele vai vir conhecer claro que direcionada por Roosevelt e porque ele vai criar o filme que vai se chamar Salu Amigos e o e o Aquarela do Brasil que vão ser lançados nos Estados Unidos aonde o Pato Donald vai vir conhecer o Brasil e eu gosto bastante de trabalhar esse filme em sala de aula porque você consegue perceber muito dessa ideologia desse discurso de Vargas nesse filme então eu vou deixar alguns trechinhos rolando aqui você vai ter o Zé Carioca que é esse personagem que vai ser que é esse papagaio que é brasileiro que vai conhecer o Pato Donald quando ele conhece o Pato Donald ele abraça o Pato Donald beija o Pato Donald mostrando essa imagem calorosa do brasileiro você vai ter a questão da música então o Zé Carioca ele vai fazer música com caixinha de fósforo com guarda-chuva qualquer coisa que ele toca sai música e ele é muito divertido e ele é muito expansivo e você tem no desenho muitas cores muita alegria muita mata ao mesmo tempo que você tem a apresentação do Rio de Janeiro como uma cidade industrializada então você vai ter ele falando por exemplo vários bairros Urca olha como eu conheço bairros do Rio de Janeiro ele vai te falar vários bairros do Rio de Janeiro que é pra mostrar que sim eles já são industrializados você vai ter a questão da cachaça então desse boêmio bebendo e óbvio Zé Carioca vai estar de terno gravada e caitola que era o símbolo do sambista que o governo tentava propagar no filme também vai aparecer a Carmen Miranda que era uma música que era uma cantora muito conhecida na época então tudo isso vai servir pra apresentar o Brasil pro exterior e garantir com que claro o governo dos Estados Unidos empreste pro Brasil 20 milhões de dólares pra incentivar a indústria aqui dentro então pessoal quando nós estudamos a história do samba a gente percebe que a mídia nem sempre ela é usada apenas pra repressão mas também ela é usada pra controle porque que você vai proibir se você pode controlar se você pode legalizar além disso ela também vai ser usada pra aceitação da sociedade de novos ideais tá aí as fake news e as redes sociais e os memes que até hoje nos trazem essas ideologias então essa criação dessa nova modalidade de samba no nosso país ela vai trazer isso ela vai trazer esses novos imaginários essas novas construções sociais do que é ser brasileiro do que é ser trabalhador do que é ser cidadão do que é ser uma boa pessoa e do que são esses símbolos nacionais do que que é um bom samba do que é um bom carnaval do que que pode ou não ser usado como representação da nossa nacionalidade isso é extremamente importante a mídia é uma arma que sempre foi utilizada pelos governos pra controle da população e repressão sim mas a partir de Vargas ela vai ganhar um novo ápice porque vai vai ser uma mídia agora que vai chegar pra grande massa de uma forma muito mais efetiva mas precisamos abrir um adendo aqui gente só porque o governo tem essa mensagem e cria mecanismos pra que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis não significa que ela vai ser 100% homogênea não significa que 100% da população vai aderir a ela não vai questionar essa mensagem e não vai ir contra essa mensagem principalmente através da arte porque a arte é uma forma de você expressar a sua identidade e aí você precisa entender que não é todo brasileiro que vai se identificar com esse samba exaltação com essa nova forma de se fazer música no nosso país ao mesmo tempo esse samba exaltação ele vai influenciar muita coisa ele não vai acabar com o governo Vargas ele vai influenciar o movimento da bossa nova na década de 50 ele vai influenciar até o movimento tropicalista na ditadura militar então ele não tem um fim específico ele continua apesar do governo não continuar propagando esses ideais da mesma forma que aquele ideal de malandro da década de 20 boêmio e tudo mais vai continuar aparecendo na música brasileira porque a música ela é uma das principais formas de expressão artística das minorias e a gente vê isso até hoje e nem sempre ela é a música mais vendida de todas você tem isso por exemplo com o hip hop paulista você tem isso com o funk carioca com o rock na década de 80 que vão trazer esses questionamentos sociais e políticos das minorias então a gente precisa entender você vai ter esse discurso que vai ser aprovado pelo governo e que vai ser propagado pelas grandes matas mas não significa que o discurso contrário que vai rebater que vai questionar esse discurso oficial ele também não chegue mas ele vai chegar de outras formas ele não vai chegar pela mídia oficial então se você pensar na época na década de 30 você pode pensar que esse samba malandra ele continua sendo cantado e propagado nas rodas de samba na música ao vivo em clubes e em bares da mesma forma que você vai ter lá na ditadura militar da década de 60 70 e 80 você vai ter essa música que vinha questionando a ditadura militar que não vai ser tocada nas rádios mas que vai ser conhecida pela população geral por quê? porque você vai ter as fitas que eram gravadas em casa e que você espalhava pra todo mundo então você não necessariamente precisa da gravadora é claro que era de uma forma bem menor do que é feito hoje porque hoje a gente tem internet uma forma bem mais fácil de se compartilhar coisas mas ainda era feito de modos específicos naquela época também e isso é super interessante porque você vê esse imaginário que foi construído lá na década de 20 e 30 ele vai passando as décadas e ele vai chegando com novas identidades no futuro o que é malandro pra você hoje? por exemplo você vai ter uma música lançada em 1978 pelo Chico Buarque que é extremamente conhecida que se chama Homenagem ao Malandro que malandro? esse malandro da década de 20 da gravata da cartola boêmio só que vai vir com essa nova releitura agora com uma releitura de crítica ao novo sistema que era a ditadura militar na época e ele vai dizer assim eu vou deixar o ritmo aqui vocês já conhecem e eu vou cantar pra vocês eu fui fazer um samba em homenagem eu fui fazer um samba em homenagem a nata da malandragem que eu conheço de outros carnavais eu fui a Lapa e perdi a viagem que aquela tal malandragem já não existe mais então Chico Buarque vai definir o que é malandro na década de 70 agora e ele vai dizer assim agora já não é normal o que dá de malandro regular profissional ou seja malandro agora trabalha malandro com aparato de malandro oficial malandro candidato a malandro federal malandro com retrato na coluna social malandro com contrato com gravata e capital que nunca se dá mal ou seja o novo malandro são os políticos os de Brasília e aí vai dizer assim mas o malandro pra valer não espalha aposentou a navalha lembra lá da música do Wilson Batista do outro vídeo do lenço no pescoço que ele fala que tem a navalha no bolso então ele fala aposentou a navalha tem mulher filho e coisa e tal dizem as más línguas que ele até trabalha mora lá longe e chacoalha no trem da central não é uma crítica maravilhosa se fazer a ditadura militar então percebe é uma música que a gente canta até hoje sem a gente entender sabe do que que ele tá falando quando a gente pensa em governo Vargas quando a gente pensa nessa construção de cidadão nessa construção de identidade nacional a gente não consegue separar o samba do carnaval mas também não consegue separar da censura do controle da repressão porque o governo Vargas foi sim um governo muito autoritário foi um ditador populista mais ditador aonde você teve milhares de pessoas sendo torturadas durante o governo dele aonde você precisava desse controle porque ele passou 15 anos direto numa administração dentro do nosso país sem ser eleito pelo povo através de um golpe de estado mas caso você queira saber mais sobre isso mais sobre o governo de Vargas mais detalhes do que foi essa administração nós vamos ter outro vídeo semana que vem eu espero que vocês tenham gostado então não esquece de curtir compartilhar e mandar para os seus amigos para os seus colegas se você é professor faça aula sobre isso faça esses vídeos eu vou deixar todos os links aqui embaixo deixei no outro vídeo também não cheguei a falar mas deixei tá bom então gente até a próxima quinta amo vocês beijinhos tchau tchau tchau